Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, ho, 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 feliz Natal para todo mundo! A gente teve na semana passada, na segunda-feira, se não me engano, logo após a divulgação da proposta da Equifax pela Boa Vista, a liquidação daquela ponta da Warren, uma ponta, uma borrifada, na verdade, uma pequena proporção ali, só para limpar aquela posição que está separada do portfólio, era uma borrifada, era mais na época que a gente estava vinculado à Warren, de modo que é de menor tamanho, foi no 7,20, como está aí na tela, a ponta mais barata continua, e aí de grande proporção, continua normal no portfólio. Passando para os ativos descontados, antes de mais nada, sempre importante ressaltar que a gente está aí com um pedaço considerável da precificação atual gerada por tensão política, essa semana a gente teve uma redução considerável dessa pressão, com a passagem da PEC mais desidratada por muito menor tempo do que os 4 anos que eram pedidos, foram aprovados 1 ano, então a gente teve uma redução considerável com a subida de preços generalizados de basicamente todos os ativos. De qualquer forma, vários deles ainda continuam extremamente descontados, a gente, se tiver essa continuidade de crescimento no preço dos ativos, de evolução no preço dos ativos, a gente vai começar a ver um ou outro sumido aqui dos mais descontados, dado que realmente foi uma evolução ali que limpou para alguns ativos um pedaço considerável do que tinha sido o pânico generalizado por questão política. O que eu vejo com mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 23 de dezembro, lembrando as análises aqui embaixo na descrição, a gente tem ultra par, o ativo ali teve uma evolução positiva essa semana, aumento de investimentos ali programados para Ipiranga, ultra gás e ultra cargo, a operação com caixa bem tranquilo, com uma melhoria considerável da estrutura de capitais, pós a venda de oxiteno e essa forma, então um andamento bem positivo. Igual a TMI e GTI11, com uma operação que tem vindo, melhorando desde o pré-pandemia, desde o recentemente comparativamente com o pré-pandemia, ou seja, com 2019, agora consideravelmente acima, tendo ali algum nível de redução da margem por causa das operações de varejo e igual a TMI 365, que ainda não estão no break-even, mas o andamento muito positivo, o fato de estar vinculado à mais alta renda acaba protegendo ali a operação. Esqueci completamente de ligar isso daqui, então a gente vai ter o Cassiano fazendo isso ao vivo no meio do negócio, porque de fato não dá, devia estar escuro pra caramba pra vocês aí. Agora acredito que a gente tenha um pouco mais de luz. A soja 3, boa safra sementes. Com o resultado de um delta mais pressionado esse trimestre, nada que me chame a atenção, um andamento bem positivo. A compra da participação na Best Seeds, se não me engano, a operação ali de milho, de semente de milho, é uma diversificação importante pra operação. A Ambipar, com uma derretida completamente fora da casinha, descasada da realidade, especialmente lembrando que a operação tem feito compras contínuas de outras operações, sempre respeitando a manutenção de nível de alavancagem, sempre tirando o máximo de suco das operações que ela joga pra dentro, dentro do processo de response, de expansão geográfica, e dentro da expansão de qualificações, possibilidades dentro da environment. O Banco do Brasil não tem qualquer racional pro desconto, a operação continua rodando muito bem, como dito inúmeras vezes aqui, não vejo o governo tendo qualquer interesse, está nas seleções, inclusive, qualquer interesse de usar o Banco do Brasil como a parte, o veículo ali pra fomentar política populista. Isso deve ser feito sempre por BNDES e Caixa Econômica Federal, dado que é muito mais fácil fazer pro lado que por um banco como o Banco do Brasil, com capital aberto. O BR Partners ainda consideravelmente descontada, a operação tem uma oscilação menor no preço, mas isso porque é uma operação muito sólida, vinculada ali a mercado de capitais, mercado de capitais e investment banking, especificamente, IB. Então, assim, é uma operação que tem estruturas, tem operações maiores ali vinculadas, nesse momento um delta pressionado pela redução na demanda de IPO, fusão e aquisição, debênture e por aí vai. Cogna fazendo um trabalho bem positivo desde a primeira análise que a gente fez, naquele trabalho de retornar depois do pandemia, agora com o crescimento do faturamento da Croton e geração de caixa pós, geração de caixa operacional pós investimentos, bem positiva. Então a operação está indo em uma direção bem interessante, médio e longo prazo. Agora, Arápis vem melhorando a operação, especialmente ali a parte financeira da Midway, deve começar a responder mais agressivamente, ela perdeu um tamanho no espaço da operação como um todo, justamente para evitar problemas com inadimplência, e agora deve ter uma retomada cada vez maior, a gente já viu crescimento da carteira de crédito. A Cirela, com vendas vinculadas de forma mais diversificada, um pedaço considerável alta renda, acaba se protegendo nesse momento, a operação vê o cenário deles como desafiador, mas entende que consegue lidar com aquilo e tem tido resultados bem positivos trimestre a trimestre, sempre lembrando ali que a gente olha com a compreensão de que níveis mais altos de juros, uma redução na capacidade de poder de compra, redução do programa, por exemplo, Casa Verde e Amarelo, Minha Casa Minha Vida, acabam afetando, de certa forma, um delta pressionando a operação, mas a operação rodando muito bem. Multilaser, com todo o trabalho de diversificação de portfólio de produtos, um trabalho bem positivo, mais recentemente com Rick Vision, DJI e a VATS, ainda com a operação um pouco pressionada, especialmente pela parte de mobile, que inclui tablet, PC e por aí vai, que teve toda aquela demanda agressiva durante o período pandêmico e agora justamente está passando por um período de estagnação, dado justamente aquele investimento mais agressivo de compra por basicamente todo mundo, porque na época era muito necessário. Lojas Rene, a operação teve um sustinho no que tange a parte financeira, a operação de moda, de mercadorias, roda muito bem e os preços estão comparáveis com pré-pandemia, então com pandemia, com o auge da pandemia, não faz sentido a operação ter essa precificação hoje, dado que naquela época ela não tinha nem as lojas abertas. A Zemp teve uma derretida muito forte recentemente, agora teve alguma recuperação, mas ainda assim muito longe de qualquer valor que a gente veja como propriamente positivo e casado ali com a operação. Então ainda extremamente descontada, a expansão do Popeyes bem positiva, o Burger King rodando bem e eles conseguindo reduzir o custo de mercadoria vendida como percentual da receita líquida trimestre a trimestre, além de ter feito todo o trabalho ali no ecossistema digital, que está bem positivo. A Alpa 4, com o movimento de compra da Rotis, expande faixa de renda que atua, expande tipo de produto que atua e através de uma... E a Rotis se beneficia ali da capacidade, qualidade que ela tem com distribuição global, produção, cadeia de suprimento e por aí vai. Então acho que é um movimento muito positivo. Por enquanto ainda causa um dreno de caixa na operação, mas nada que eu veja como problemático, mas de longo prazo muito mais uma oportunidade. Neoenergia com pipeline de investimentos é bem robusto. A operação fez um belo trabalho na SEB de recuperação da operação, depois da compra, agora teve recentemente troca de ativos com a Eletrobras. Ali eu acho que é meio... Eu consideraria a princípio um elas por elas, não acho que dá para avaliar nesse momento quem levou a melhor, mas acho que confio bastante no time técnico da Neoenergia, que por conseguinte é controlada pela Iberdrola, uma operação com bastante tradição, conhecimento, sabe o que está fazendo. Banco PAN, vínculo à faixa CDI, acaba sendo mais positivo em governo delta mais populista, que é o caso desse governo atual, do governo que foi eleito. A gente tem ali o índice de desanimplência bem controlado, mais do que isso uma operação que vem entregando resultados bem consistentes há bastante tempo. A Klabin, com uma operação muito vinculada à substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável, que é bem positivo para o mundo como um todo, e vem com investimentos faraônicos, incluindo, por exemplo, a Figueira, máquina de papelão do lado, e a MP28, que é justamente a máquina Puma 2, a segunda máquina da Puma 2 para papel cartão. Então vem no andamento bem positivo, isso deve ter um reflexo bem positivo no volume, tamanho, faturamento da operação. Modal Mais, a operação um pouco mais pressionada nesse momento, a gente já discutiu a questão da XP, não vejo mais como problema a alteração, a substituição de ativos aqui, se for trocar a MODL3 por XPBR31, BDR da XP. Isso dito, a operação vem um delta pressionado porque a gente está num momento de risco mais exacerbado, de modo que mercado financeiro fica uma coisa ainda muito mais para as pessoas que têm apetite ao risco, de modo que a gente tem redução de volume, redução de demanda por operações, e por aí vai, o que acaba afetando negativamente o resultado. De qualquer forma, a operação continua com asset under custody, ativos sob custódia em crescimento. A MOBLY, como operação, que conseguiu reduzir, basicamente zerar a queima de caixa, fez o trabalho de parte do FIGITAL, agora justamente mostrou a capacidade de parar para reavaliar durante esse período, ao invés de simplesmente gastar dinheiro ad eternum, porque esse era o plano inicial. Fez um ajuste fino no marketing, tem tido resultados bem positivos no que tange redução de custo logístico com proporção da receita, então é uma operação que está indo em uma direção bem positiva. A MEGA, a Ômega Energia, vem tocando projetos desde a parte de desenvolvimento há bastante tempo, faz isso muito bem, todos eles com relação à energia sustentável, então a grande, grande parte ali é ólica, algum nível de PCH e alguma coisa de fotovoltaica. A gente tem agora um projeto no Texas, o Good Night One, e temos alguns assuruás aqui no Brasil, justamente desenvolvendo ali com um portfólio de desenvolvimento ainda bem amplo, caso ela queira continuar acelerando agressivamente esse crescimento. A OceanPact fez um trabalho absurdamente muito inteligente de tomada de capital no IPO, investimento agressivo em embarcações, o que acaba tornando a operação um pouco mais pesada neste primeiro momento, agora a gente vê cada vez mais ela colhendo os frutos disso através do aumento de taxa de diária, dado a escassez que a gente tem de embarcações, que ela justamente comprou na época que estava ali mais com risco alto, as pessoas meio com receio de tomar decisões de investimento mais agressivo, e a gente tem também a taxa de ocupação dela crescendo agressivamente, hoje em dia em 83%, se não me engano, e a gente deve ver esse número chegando cada vez mais próximo e passando um pouco de 90%. Então a operação deve render resultados bem positivos para os acionistas, a log com a queda agressiva de preço faz zero sentido, especialmente uma operação que quando monta os galpões modulares já sai com ele 100% alugado, mais do que isso a gente teve alguma pressão nas margens de lucro, dado o carregamento da dívida, momentâneo, pontual, deste momento, dado o investimento mais agressivo, o que ainda assim deixa margens ali de lucro líquido e fluxo de caixa, que a gente mede ali através do FFO, do Front Storm Operations, na faixa dos 30%, 40%, ainda assim muito agressivo. NeoGrid, fazendo um trabalho de foco nas atividades mais rentáveis para a operação, desde a entrada do novo IPO, esse trabalho acabou dando resultados muito mais antecipadamente do que eu imaginava e a gente tem um próximo trimestre que deve ser um pouco mais estável, sem muita agressividade, dado que eles justamente tiveram, é um processo que vai meio picado de consertar um ladinho ou resolver o outro e a gente tem, de qualquer forma, cada vez menos qualquer tipo de dúvida sobre a sobrevivência da operação durante esse processo de alteração e foco em questões mais específicas, mais rentáveis da operação. A Melni, que focada em construção civil na região metropolitana de Porto Alegre, é uma operação que oferece esse tipo de exposição ao mercado bem específico, faz muito bem o trabalho e cada vez mais tem substituído permuta por compra de terreno no cash, no dinheiro para o Land Bank, o que vai basicamente a contratação futura de margens mais agressivas para a operação. A MRV, a gente tem um cenário mais pressionado nesse momento, ainda assim, não acho que o preço justifica, de modo que eu não tenho pressa aqui de alocação, uma vez que a gente deve ter um processo de recuperação um pouco mais longo, pode ser que eu seja surpreendido positivamente também como o caso da Neogrid, mas a gente parece, se aparenta, ter um processo de recuperação um pouco mais longo, de qualquer forma, a gente já vê as vendas futuras dela com margem bruta bem mais agressiva do que ela tinha anteriormente durante esse período de vacas magras, de dificuldade de repasse de preço, de modo que a operação já está contratando um futuro bem positivo. Mais do que isso, a gente deve ver um investimento mais agressivo, uma liberação de verão mais agressiva para o Minha Casa Minha Vida, que deve, imagino, eu voltar a ser Minha Casa Minha Vida e deixar de ser Casa Verde e Amarela com um novo governo. A Via, com motores de crescimento, especialmente a parte de logística e financeira, bem positiva, a operação tem capacidade de ganho de market share, repassa um preço, me chama no zap, super positivo, a operação vem muito bem, inclusive, conseguindo dar de forma muito tranquila com cobranças de judicialização trabalhista versus a monetização de crédito tributário justamente para poder fazer o contraponto e não deixar que aquilo ali vire um dreno de caixa na operação. Por último, mas não menos importante, é o doutor Prev, que teve uma recuperaçãozinha no preço, mas ainda assim está ridiculamente muito descontada, a operação entrega consistentemente com um reloginho o resultado muito positivo sem parar o tempo todo. A operação que não faz qualquer sentido nesse preço, a gente vai ver que eventualmente chegar em níveis de preço que consigam render uns 60%, 70%, imagino eu, numa operação que basicamente na minha cabeça é zero risco. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas você sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã na live de segunda das 8 às 10 da noite, toda segunda-feira a gente está lá, então preparem suas dúvidas e é só postar lá que eu respondo tudo que possível. Valeu galera, beijão!